Sr. Presidente, o PTB vota sim, como vota o PROS, como vota o PSC, como vota o PRB. PRB vota não, Sr. Presidente, como vota o PV. Sr. Presidente, eu queria antes de fazer o encaminhamento dessa votação, pedir a Vossa Excelência, eu estava agora com o presidente da Câmara Municipal de Maricá e o vereador de Maricá, e todos os dois, ao se identificar para poder vir do Senado para cá, a menina, a representante, encaminhou uma etiqueta de visitante e falou para ambos, tanto para o presidente quanto para o vereador, que nem o presidente nem o vereador eram autoridades, que somente eles respeitam como autoridade prefeito. Tudo bem que prefeito é sim autoridade, mas o vereador Fabiano Horta, que é da Câmara de Maricá, e o vereador Marcelo Viana, que é também da Câmara de Maricá, tiveram a credencial de amarelo como visitante, porque a menina alegou que vereador não é autoridade. Queria, Sr. Presidente, se pudesse pedir a Secretaria da Casa para fazer essa parte. E o PV encaminha? Não, Sr. Presidente. Não voto do PPS. Sr. Presidente, a bancada do PPS vai votar sim. E vai votar sim, porque nós entendemos que não é possível estabelecer uma eleição eleitoral daquilo que se chama de máquina de campanha. E com custos milionários. Nós entendemos que isto é mais um motivo, é mais um critério estabelecido para diminuir custos para as eleições. Por isso a bancada do PPS vota sim. Como vota o PM? Como vota o PEM?